Pessoal, vamos falar sobre a disputa na eleição do Senado entre o Pacheco e o Marinho. Como a gente está sabendo, vai ser o primeiro grande acontecimento dessa legislatura. Quem será que vai ganhar? Será que o PT vai conseguir perder o Senado? Vamos ver se daqui essa notícia foi sugerida por que saudade do Peter de Sunguinha, Apendicite e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse site aqui, vocês sabem, é o site que foi feito pelo Gustavo Gaia, deputado federal que vai estar também assumindo essa legislatura agora. O site se chama Como Vota Senador e está fazendo um acompanhamento de quem já declarou voto para cada lado. E valem algumas observações aqui. Ganha quem chegar a 41 votos. Então, nem o Pacheco, nem o Rogério Marinho ou o Girão têm número completo para fazer isso daqui. Aqui está o Rogério Marinho ou o Girão porque ambos planejam colocar a candidatura, mas provavelmente o que vai acontecer nesse caso é justamente um segundo turno. E aí o que passar para o segundo turno, o outro vai apoiar e tende a ganhar os votos todos aqui. Repara que estava até pouco tempo atrás, estava 36 para o Pacheco e 25 para o Roberto Marinho ou o Girão. Um monte de deputados, um monte de senadores, isso aqui é Senado, a gente está falando de senadores, um monte de senadores declararam o voto aqui. Tem 17 que seguem indefinidos. Alguns desses já falaram que não vão dizer em quem vão votar. Então não adianta ficar nem insistindo que a pessoa não quer dizer. E mesmo isso daqui tem que levar em consideração o seguinte. Pelo que tudo indica, o voto vai ser secreto. Então é voto secreto. Ninguém vai dizer em quem votou. E daí, ou seja, muita gente que está dizendo agora que vai votar no Pacheco pode chegar na hora lá e pode não votar. Mas da mesma forma, muita gente que está dizendo que vai votar no Marinho pode chegar na hora lá e não vai votar. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Mas o fato é que, repara como é que está bem mais apertado a coisa. A maior probabilidade neste momento ainda é o Pacheco ganhar, tá gente? Eu não vou ficar dando falsa esperança para ninguém, não. Então, infelizmente, a verdade é que está todo o pessoal da esquerda e todo o pessoal da isentosfera apoiando o Pacheco. E está tendo uma pressão muito grande. Olha só de quem. Dizem aí alguns jornais. Esse aqui é o IG, tá? É um jornal aí da mídia conhecida, né? Está dizendo que o Moraes está fazendo campanha para o Pacheco vencer no Senado, né? Estaria ligando para várias pessoas pedindo voto para o Pacheco. Então, para você ver como é que está o establishment político todo por trás do Pacheco. É aquele negócio. Dizer que o establishment político não tem força, né? Vocês viram o que aconteceu na última eleição, né? Esse pessoal, quando quer, faz. Então, eu ainda acho que, infelizmente, o mais provável é o Pacheco ganhar a eleição do Senado. Mas a coisa começou a ficar complicada agora. A coisa já está ficando num nível ali que talvez realmente seja possível o Marinho ganhar. E tem outra coisa também, que é a questão do histórico, né? Se você lembra da questão de como é que está o Senado recentemente, as últimas duas eleições foram surpresas. A eleição em 2019 era para o Renan Calheiros que queria se candidatar à eleição. Renan Calheiros seria o presidente do Senado. Aí entrou o Columbre e coisa e tal, o Columbre ganhou. Foi aquela eleição, vocês lembram, que deu 82 votos? Cara, que coisa, bicho. Botaram um voto a mais e o cara acabou, não, tudo bem, não tem problema não. Foi um mero engano, foi sem querer. Eu botei um voto a mais ali para o Renan Calheiros. Olha que absurdo. Cara, um senador. Depois eles identificaram o cara. Eu não lembro qual é o nome dele, não. Mas identificaram o cara. O cara botou dois votos no Renan Calheiros. E ficou por isso mesmo, né? Para você ver o nível da bagunça que é lá no Senado. Mas, enfim. O Renan Calheiros acabou perdendo a eleição, deu confusão. Ele foi no STF, mandou fazer de novo a votação, não sei o que é lá, coisa e tal. Mas, no final, ganhou o Alcolumbre, né? O Alcolumbre não é grande coisa também. Acabou sendo um merda de um presidente do Senado também. E aí, de novo, chegou na época da reeleição, botaram o Pacheco. O Pacheco conseguiu entrar. Nesse caso, tudo bem, tem que se considerar que, como era a eleição no meio da legislatura, não poderia, de fato, ser o Alcolumbre reeleito, né? Então, teria que ser um outro nome mesmo. Mas, de qualquer forma, teve que trocar de novo. Foi outro novato que entrou no lugar. E o Pacheco, embora não seja, não era bolsonarista, não era ligado à direita, mas ele era mais, um pouquinho menos à esquerda que o Alcolumbre, né? O Alcolumbre chegou a realmente sacanear muita coisa. Enfim, agora podemos ter de novo uma nova surpresa desse tipo. Não é totalmente impossível isso. A gente tem uma situação parecida com a de 2019. Em 2019 também, o Renan Calheiros era o franco favorito. Ele já era o presidente do Senado, era o franco favorito para continuar presidente do Senado, tinha o apoio de toda a esquerda, tinha o apoio de muito da aristocracia política de Brasília, mas justamente por ser o Renan Calheiros, o pessoal acabou trocando pelo Alcolumbre. E pode ser que dessa vez aconteça a mesma coisa. Como o voto é secreto, ninguém é obrigado a dizer em quem está votando, pode ter traição aqui dos dois lados, né? Vamos ver. Outra coisa sobre o fato do Alexandre de Moraes estar fazendo campanha para o Pacheco no Senado. Eu acho isso uma coisa meio eticamente questionável. Porque tudo bem, ele está fazendo essa campanha enquanto pessoa física, ele tem esse direito, né? Ele como juiz do STJ, do STF, ele não pode fazer uma campanha ostensiva como juiz do STF, mas não consta que ele esteja fazendo essa campanha como juiz do STF. Ele está fazendo pessoa física. Pessoa física, em tese, ele pode fazer. Aliás, segundo o The Investor, que eu não sei a fonte dessa notícia, mas não só o Moraes, mas também o Gilmar Mendes e o Lewandowski, que também estão fazendo campanha para o Pacheco, ligando para os ministros, entrando em contato com políticos, pedindo voto para o atual presidente do Senado. Ninguém tem dúvida de que lado está o establishment político lá no Senado, né? E, de novo, o mais provável é que o Pacheco ganhe, mas quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer. E, bom, muita gente está levantando que isso aqui seria inconstitucional, motivo para fazer impeachment de ministro do Supremo e coisa e tal, que não pode se envolver politicamente. E, olha, eu acho que isso é, no mínimo, eticamente questionável. É o que eu falei. Eu acho que sim, está errado. Não deveria... Eu entendo que, como pessoa física, ele pode fazer esse tipo de coisa. Não seria um crime de responsabilidade ele fazer isso como pessoa física. Mas o fato é, no final das contas, é questionável isso daí. Fica estranho. Se o cara está fazendo campanha, ele está entrando na política, né? E essa é a linha que a gente foi cortada, infelizmente, já há algum tempo pelo STF, de passar a fazer política abertamente. O STF, é bom deixar isso claro, todo órgão supremo, toda a Suprema Corte em todos os países, tem alguma ligação política, tem alguma visão política. Não tem como não ser. Justamente por ser o topo do judiciário. Mas o problema é que, justamente, é muito importante manter isso dentro de limites, porque, senão, se descambar a virar, como está virando o STF aqui no Brasil, mais um partido político, isso perde o controle completamente. Deixa de ser uma corte técnica, uma corte jurídica e passa a ser uma corte política. Os caras vão decidir tudo com base na ideologia, aí arrumam uma hermenêutica qualquer para justificar a decisão lá e pronto, né? Isso não é o ideal do ponto de vista jurídico, não preciso explicar para vocês isso, né? Bom, apesar do establishment político todo estar contra o Rogério Marinho, estar a favor do Pacheco, o PLPP e Republicanos oficializaram a candidatura do Rogério Marinho, o que já dá uma boa base de votos para ele lá, né? E ainda está difícil, como a gente pode ver, o Pacheco ainda está na frente, é o mais provável que ele ganhe mesmo, mas vamos ver como é que vai ficar essa corrida, né? Pode ser que realmente tenha uma surpresa aí nas horas finais, nessa história toda aí, né? Até o MBL está tentando aparecer nessa história, ah, não vamos mobilizar, coisa e tal. Quantos senadores o MBL tem mesmo? Deixa eu contar aqui... Zero. Diferença nenhuma isso daí, né? Enfim, mas tem muita gente trabalhando por isso daí, muita gente para ajudar nesse negócio. Vamos ver, vai ser emocionante no dia da eleição do Senado. A eleição é no dia 2, é na quinta-feira. No dia 1 é a posse dos senadores e no dia 2 é a eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.